Sem cantar, fica um tempo sem forçar a sua voz, pra ver o que que vai dar. E na mesma hora eu falei assim, Senhor, e agora o que que vai ser de mim? O que que vai ser se eu não cantar pra ti? O que que vai ser de mim? Eu não sou nada. E sem aquilo que Deus deu pra gente, a gente não é mais nada ainda. Só que, é muito difícil, sabe, você tá numa posição, e você tem que cantar pra você mesmo. Você criar ânimos e força, dizer pra você mesmo. Nada pode calar o adorador. Mesmo que exista prisões. Mesmo que as circunstâncias digam não. Mesmo que você não haja voz. Um coração de adorador. Não pode morrer o coração que adora a Deus. Fique de pé em nome de Jesus, pra adorar ser comigo. Deixa mais meninas no corpo pra te ajudar. Senhor, receba a nossa coração, nosso amor. Tudo isso é pra ti. Porque as circunstâncias digam não. Não pode morrer o adorador. Não pode morrer o adorador. Assim, Deus me informou. Ninguém poderá acabar a voz de um coração. Ninguém poderá acabar a voz de um coração. Em doutorado. Não pode morrer o adorador. Tu és o Deus que me vê Não tenho provas a te escolher Eu vou a noite a ser Eu não tenho provas a te escolher Agora eu te sei Eu não tenho provas a te escolher 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 Amém. Te adoro te perder, te adoro te subir, te descer, te adorar é o meu prazer. Diga igreja, minha força! Minha força vem com o Senhor. Declare com fé! Chegamos Senhor. Vá lá pode reclamar, o acordo tiver, te descer, te adoro te subir, te adoro te descer. Amém. 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 Amém.